Meus irmãos e minhas irmãs, mais um vídeo aqui hoje para o YouTube. Mais um truque, meus irmãos de mágica, que de mágica não existe nada. Existe muito, é enganação. O papel que transforma um papel em branco em uma nota de dinheiro. Se você quiser aprender esse e muito mais truques, diferentes, é só entrar na minha prelite aí. Jogos, roubos, golpes e muito mais. Você vai se livrar de perder dinheiro para os malandros, no jogo de tampinha, de baralho, de roleta, de dado, de tudo, meus irmãos. Todos os tipos de jogos eu estou falando aí, na minha prelite. Jogos, roubos, golpes e muito mais. Mas, se livra, porque jogo nenhum apostado não tem futuro, não. Não compensa. Viu, meus irmãos? Então, sai fora. Se você quiser ficar esperto, é só entrar na minha prelite aí. Vamos aprender mais esse aqui. Vou apresentar. E eu tenho ele aí na minha prelite de jogos também. Se você quiser aprender a fazer, para brincar com parentes e amigos, você faz. Para malandragem, não. Viu, meus irmãos? Aqui, ó. Um papel em branco. Vamos ver o que que dá. Vamos fazendo aqui, ó. E se você quiser, passo a passo, como fazer essa brincadeira, é só entrar na minha prelite aí. Jogos, roubos, golpes e muito mais. Vou drobar esse daqui. Vou colocar ele aqui, ó. E você vai ver no que vai dar, ó. Você faz isso, ó. Ó. Aí você vem e faz isso, ó. Vamos ver o que aconteceu com o papelzinho em branco. Olha. Olha que maravilha. Papelzinho em branco. Virou uma nota de cem reais. Se você quiser aprender esse truque, que de mágica não tem nada, é só entrar na minha prelite aí. Jogos, roubo, golpe e muito mais. Você vai aprender esse e muito mais. Viu, meus irmãos? Porque lá eu estou ensinando passo a passo como fazer cada um. Cuidado. Os malandres estão soltos. Nas feiras, nas esquinas, nas praças. Eu estou ensinando aí para você não cair no golpe da tampinha. Do baralho. Baralho, você tirar três jogos. Pronto, eu tenho aí. Jogo de tampinha. De roleta. De dado. De tudo, meus irmãos. Estou falando sobre o jogo de sinuca. Sobre os golpes pela internet. Presencial também. Golpe do troco. Tudo eu tenho nessa minha prelite aí. Jogos, roubos, golpe e muito mais. Então, toma muito cuidado. Porque tudo não passa de um truque. Viu, meus irmãos? Então, fique esperto para você não cair. Se você está gostando do meu canal, inscreva no canal aí, meus irmãos. Vamos compartilhar também os vídeos. Para o canal voltar a crescer. O canal voltou a dar uma crescida agora. Vamos pegar o embalo. É isso aí por hoje, meus irmãos. Um abraço a todos. E até o próximo vídeo.